Então não entra! Não entra na minha frente que eu passo por cima de você, sua filha de uma puta! Crente Ligado começou a ser espalhado nas redes sociais um áudio bem cabuloso envolvendo a cantora gospel Vanilda Bordieri. Mesmo em devidos o Senhor se ouvirá... Se você tá falando, aceitou ele de volta? É porque ele é muito bom, né Vanilda? Porque o que mais que ele teria pra te oferecer? Nada além de um pinto! No áudio quem está falando seria a mãe da suposta amante do ex-marido de Vanilda. Isso começou a se espalhar igual as fragas do Egito. Misericórdia Crente Ligado, e parece que essa mulher aí do áudio é parceira do Satanás. Se mexer com o que é meu, Vanilda? Como eu disse e vou repetir. Eu entro no inferno e danço um capeta com ele, filhinha, por causa das minhas filhas. Que negócio doido, já que estamos mexendo com a colega do Satan, é melhor sair atropelando o Satanás. Sai da frente Satanás! Olha, antes do conteúdo, se inscreva aí no canal e ative o sininho de todas as notificações. A maioria das pessoas que assistem nosso conteúdo ainda não é inscrito aqui. Não estou acreditando que você que está vendo agora não se inscreveu, aí não vale né Crente Ligado. Nos ajude a crescer aí poxa. Aproveite também para deixar um like e compartilhar o máximo que puder. Sem enrolação agora, vamos para o conteúdo de hoje. Precisa mandar os dela. Se você falou pra mim o que ela fez, viu? Se ele é esse homem que você quis de volta, é porque ele deve ser muito bom de cama, né? Minha filha puxou a mim, ela gosta de um homem bom de cama. Se você aceitou ele de volta, é porque ele é muito bom, né Vanilda? Porque o que mais que ele teria pra te oferecer? Nada além de um pinto. Por quê? Ele não gosta de você e se aceitou ele de volta. Eu com a pessoa errada. Você não consegue, entendeu? Entender o que eu estou sentindo de ódio. Porque você nunca fez papel de mãe. Eu posso não ser próxima das minhas filhas como você é da sua. Entendeu? Mas mãe, eu sempre vou ser. Se mexer com o que é meu, Vanilda. Como eu disse e vou repetir. Eu entro no inferno e danço um capeta com ele, filhinha. Por causa das minhas filhas. Então não entra. Não entra na minha frente que eu passo por cima de você, sua filha de uma puta. Então, crente ligado, que coisa maluca esse áudio. Será que isso tudo que foi falado no áudio é verdade? Qual a sua opinião sobre isso? Deixe aqui nos comentários. Agora crente ligado para tudo e veja isso que está passando em sua tela. Isso que você está vendo é o resultado de um dos alunos que recebeu o mini curso de nosso parceiro aqui do canal. É isso mesmo mais de 4 mil reais. Esse é um trabalho honesto feito usando apenas o celular conectado à internet. É um trabalho. Não é nada de dinheiro fácil. Nada de joguinho ou aplicativos. Se você estiver disposto a fazer um trabalho honesto com seu celular, você pode ganhar até muito mais do que isso. Então chame nosso parceiro aqui no WhatsApp e ele vai te enviar um mini curso gratuito. Clique no primeiro link da descrição ou no comentário fixado e garanta agora o seu mini curso gratuito. Mas é o seguinte, esse mini curso é limitado. Não sabemos até quando vai ficar no ar. Então corre lá e clique no link enquanto há tempo.